Nós vamos falar agora sobre o município de Ribas do Rio Pardo, porque vocês sabem, né, que Ribas do Rio Pardo está recebendo uma fábrica de celulose, né, já está em construção em Ribas do Rio Pardo, uma fábrica da Suzano, e é claro que essa fábrica, ela mudou completamente a realidade de Ribas do Rio Pardo, que é um município pequeno, com pouco mais de 20 mil habitantes, e que está passando por um processo de desenvolvimento, assim como aconteceu aqui em Três Lagoas. Eu conversei com o prefeito de Ribas do Rio Pardo, o João Alfredo Daniese, ele que esteve aqui em Três Lagoas ontem, participando desse encontro do SEBRAE, desse encontro da Costa Leste, e ele falou pra gente um pouquinho sobre a instalação dessa fábrica, como está o município de Ribas do Rio Pardo. Vamos acompanhar a entrevista. Como que está a riba agora, com a construção? O que era a riba antes e o que está a riba agora? A fábrica já era uma expectativa, né, de todos os rio-pardenses, afinal, esse projeto iniciou-se por volta de 2014 e se concretizou agora, quando a Suzano anunciou, dia 12 de maio, a maior fábrica de celulose do mundo. Então, a cidade está em plena euforia, várias atividades econômicas estão sorrindo de orelha a orelha, né, sobretudo na hospedagem, na gastronomia, na construção civil. E hoje nós já temos em torno de 2.500 trabalhadores diretamente ligados à fábrica e temos aí uma previsão para julho do ano que vem e em diante, teremos aí algo em torno de 10 mil novos trabalhadores diretamente ligados a essa construção. Então, a cidade está em pleno desenvolvimento, logicamente que teremos alguns problemas ao longo desse percurso e estamos buscando algumas parcerias para que nós possamos verificar municípios que tiveram a mesma situação e procurar errar menos onde eles erraram e acertar mais onde eles também acertaram. Então, a nossa presença aqui em Três Lagoas hoje, junto ao Sebrae, também tem um pouco disso. Bom, e quais são os desafios, os principais problemas que Ribas tem enfrentado nesse momento de construção dessa fábrica? Alguns eixos são prioritários que são desafiantes. Um deles envolve saúde, outro envolve segurança pública e envolve também educação, porque uma quantidade maior de pessoas nas cidades vai fazer com que você tenha uma estrutura um pouco maior. Mas um dos grandes desafios que eu digo que nós devemos suportar ao longo dos anos envolve a moradia. Nós temos um déficit habitacional já grande, mesmo antes da fábrica, e nós teremos que ter aí aproximadamente 6 a 8 mil novas moradias em Ribas. Então, quem deseja investir na construção civil, Ribas também será um grande negócio. Eu tenho dito que nós temos dois grandes canteiros de obra. Um canteiro de obra na fábrica e um canteiro de obra dentro da cidade. Bom, e quais são os pontos positivos que o senhor destaca? Além da geração de empregos, claro, o que Ribas está recebendo de melhorias por conta dessa fábrica? É, além da plena geração de emprego, nós temos também a qualificação da nossa mão de obra. Esse é um dos grandes pontos positivos. Mas nós também estamos ganhando algum... Primeiro que nós temos a retaguarda do governo de Estado na infraestrutura do próprio município. E nós também, a própria fábrica, a própria Suzano, também disponibiliza um chamado PBA de infraestrutura, plano básico ambiental. Isso vai fazer com que nós tenhamos aí uma ampliação do nosso hospital municipal na área de saúde, que nós tenhamos aí a conversão do nosso pelotão em companhia independente da Polícia Militar na área de segurança pública. Nós teremos mais 54 novas salas de aula, que é já prevendo o fluxo de pessoas nessa fábrica. Dessas 54 novas salas de aula, já no eixo educação, nós teremos uma nova escola municipal. Então, dentre outras situações de infraestrutura dentro do município, nós temos a retaguarda da própria empresa que está à frente desse projeto. Hoje, Ribas, é um município bom, ideal para se investir? Olha, ainda é. Eu não posso dizer que não é. Ribas ainda é. É lógico que nós estamos numa fase, como aconteceu em Três Lagoas, da especulação imobiliária, mas isso deve passar ao longo dos anos, sobretudo no pós-operação.